Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. É, eu quero entrar num assunto polêmico, que é a compra de animais, pra gente poder falar disso. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas o que que tem? Eu quero tem, me deixa comprar. E aí parece que a gente tá meio que numa briguinha de ego, mas eu queria que, porque eu sei que você vai saber explicar muito bem isso, que não é só o não poder. Ah, mas se eu tiver um cachorro, eu não posso. E se eu quiser, eu não posso. Não, não é que não pode. Existe todo um motivo, existe uma economia gerando por trás disso. Existe um, né, uma coisa, um mercado horrível, inclusive pras matrizes, né? Exato, exato. Então eu queria que você explicasse assim, por que que quem trabalha com adoção e que tá nesse lance de resgate é tão contra, que não é só uma questão de, ah, não compra lá pra adotar de mim. Vai muito além disso, né? Vai muito além disso, é verdade, Cris. Eu acho assim, a gente precisa refletir nesse impulso, né? O que que é esse impulso de, eu quero comprar um cachorro, eu quero aquele cachorro. Assim, a gente fica muito satisfazendo o nosso ego. A gente tem essa mania de satisfazer o nosso ego, até com comida, com outras coisas, né? E a gente também quer isso com o cachorro, né? Então, primeiro tem que pensar nesse impulso. Ah, eu quero comprar um cachorrinho. E o que tem por trás disso? E aí é isso que a gente aprendeu ao longo de tantos anos de resgate de animais, né? Então, e aí também eu gosto de separar o que é a nossa opinião do que são os fatos, né? E aí são duas coisas diferentes, né? Bom, vamos primeiro aos fatos. Primeiro, existem as raças de animais e existem os criadores dessas raças específicas, né? Então, existem as pessoas que fazem um estudo de DNA pra apurar a raça dos cachorros e assim perpetuar aqueles tipos de cachorro, né? Isso é fato. É a realidade. Isso existe no mundo inteiro. Um cachorro pode vir importado de outro país, uma matriz que custa 20 mil dólares, pode vir pro Brasil pra cruzar com outro e gerar... Então, isso existe. É fato, tá? Outra coisa. Existem... Existe o abandono. E esses cachorros de raça também são abandonados. Então, assim, essa maldade, ela tá ali. Ou essa falta de compromisso com a vida desses bichinhos, ele existe. Tá ali. Então, tem muito cachorro de raça abandonado também. E aí cruza com o vira-lata na rua, gera ali aquele mix. E assim vai. O negócio vai. Vai longe. Um casalzinho de cachorros, em 12 meses, gera mais ou menos 65 mil cachorros no final de um ano. Né? 12 meses. Então, assim, o negócio vai. Eles vão procriando. Pelo ciclo, né? Pelo ciclo, né? Eles vão procriando e em progressão geométrica e vai. E, então, a gente tem esse mercado de criadores que tentam apurar as raças. E aí é um cachorro super caro. É um preço super alto. E a gente tem, então, esses mix desses cachorrinhos de raça que algumas pessoas acabam revendendo e fazendo disso um meio de vida. Tá? Eu vi um post maravilhoso outro dia que falava útero de cadela não é emprego. Vai trabalhar vagabundo. Exato. Eu ri muito. Falei, cara, é isso mesmo. Que a pessoa fica lá assistindo a TV o dia inteiro e a cachorra parindo no quintal, morando num quadradinho desse tamanho. A Arim, a neguinha que ela adotou, ela era uma matriz. E ela ficava numa caixinha, tipo, do tamanho dessas duas caixas aqui. Que mal... Ela não conseguia virar. Era do tamanho dela. E fica em cima das fezes, em cima do xixi. Comia cocô. Ela briga até hoje. Come, toma água, tudo ali, gente. Isso daí é um horror. Deixa eu partir o bolo enquanto você conta. Vai, tá bom. Então, existe isso. Essas pessoas que... Algumas pessoas que querem comprar mais barato porque não tem a possibilidade de comprar aquele cachorro de raça que veio ali bem depurado, com DNA avaliado, com uma perpetuação realmente daquele tipo de cachorro. E aí, realmente, vira esse mercado negro, né? Que esse mercado feio e horrível de procriação de animais e revenda de animais. E aí, nisso também, as raças vão sendo distorcidas. Sim. Então, eles vêm com muito problema de saúde. E aí, vamos voltar e pensar num filhote. O filhote, quando nasce, aos 45 dias, ele tem que receber a primeira dose de vacina. Depois de 30, a segunda. Mais 30, a terceira. Fora isso, ele já precisa estar vermifugado. São duas doses de vermífugo pra cada bebê. Enquanto a mãe amamenta. Porque o certo mesmo é um filhote ser amamentado por 90 dias. Geralmente não acontece. Geralmente separam com 45, 50 dias. Então, assim, isso tudo, uma ninhada que dá nove filhotes, isso tem um custo e é um custo alto. Então, as pessoas têm que conseguir separar o que é esse criador e o que é essa criação de fundo de quintal, de mix, que é um cachorro barato, vacinado com uma vacina de 10 reais na esquina. E você falou que mesmo esses cachorros, eles têm abandono. Têm abandono também. Então, quer dizer, depois de tudo isso. Isso. Alimentou um mercado negro, fez, enfim. E além de tudo, ainda gerou mais um problema pra você depois, né? Exato, exato. E esses cachorros que são esses mix, essa mistura, eles vêm com vários problemas congênitos. De má formação, de deformação óssea, problemas cardíacos. Respiratórios. Respiratórios, nossa. Um pug é assim, não é? É, é. Mas aí tem o pug que você vai naquele criador que avaliou o DNA e que tá fazendo uma criação, multiplicando, garantindo a multiplicação daquele DNA de uma forma legal, porém é um pug caríssimo, um pug de 8 mil reais. E aquele pugzinho mais ou menos, que ele é a cria da cria da cria da cruza. Então, é um negócio muito complicado. Muito complicado. E aí o que eu falo, né, Cris, a gente ter o fato, a realidade é essa. Existe o criador que vai e faz tudo direitinho, com o DNA, que tá de verdade preocupado, que tem a cadela da duas crias por ano e olha lá. E existe o criador que tá ali, procriando a cachorra e vendendo a mil reais cada filhote. E pra ele tá ótimo. E como é que faz pra parar de girar esse mercado? É a lei da oferta e da demanda. Se tem demanda, vai ter oferta. Então, a gente tem que pensar na demanda. Então, por que comprar um cachorrinho? Por que ir na feirinha... Nem sei se eu posso falar isso, mas enfim. Vai numa feirinha, ir na rua, no porta-malas de um carro, pra que comprar um cachorrinho ali? Você não sabe o que a mãe desse cachorrinho passou. E tá passando ainda. E tá passando ainda. Então, assim, eu sempre falo, vai comprar, pergunta, pede pra ver a mãe. Você aceita, Fê? Ai, Cris, um pedacinho só. Tá bom. Bem pequenininho. Bem pequenininho. Então, assim, vai ver a mãe, que condição ela vive. A pessoa não vai te mostrar? Não dá o seu dinheiro pra isso. E em paralelo, lembra que são 30 milhões de animais abandonados. Ali perto de cada um, existe uma ONG, existe algum projeto, uma protetora independente, que vai ter bichinho pra doar. e que ela precisa dessa doação pra poder ajudar e resgatar mais. Ou então, na sua rua tem três cachorros abandonados. Faz alguma coisa por ele, por algum deles, por um que seja. Não tem, não tem projeto social, mais governo, com governo, sem governo, não tem projeto social em país do mundo, lugar nenhum do mundo, que vá dar conta disso. De todos. De todos, não tem. Então, isso vai dar do bem mesmo, de você ter um coração benevolente, de fazer um bem sem esperar nada em troca. Porque o que vem em troca é o brilho no olhar e o amor desse cachorro. Sim. Que é impagável. Que é impagável, mas... que é impagável, mas...